Música Olá meus amigos A paz para todos aí Nós estamos aqui na beirada do rio Para mais uma pescaria Estou aqui com a minha família Estou aqui com a Dayane, minha esposa, Vanessa, Natália Natália, manda um recado aí para o pessoal aí Do nosso canal Maravilha Bacana, o recado está dado Deus abençoe a todos aí Nós vamos dar mais uma pescadinha aqui Um lugar aqui gostoso, na beirada do rio Guaporé Aqui na região de Pimenteiras Tá bom? Um abraço, vamos para a pesca Hoje vai ser o cenário da pescaria Dá uma olhada que lindo Meus amigos, vou pedir para vocês se inscreverem Se inscrever no nosso canal, você vai estar ajudando muito Beleza? Se inscreve Ativa o sininho Que vai ser notificado nos próximos vídeos aí Beleza? Deus abençoe a todos Peguei Tá na mão Aí galera, aí Já abrindo o vídeo, olha só Que maravilha aqui, olha Que beleza Que beleza Ó mãe, ó mãe Olha aí Mais um galera O balinho traz tudo galera Belo peixe Esse vai para filho dele Eita, esse é bom, hein? Vai ter um bichinho bom Vai lá 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 Pacu Olha que lindo pacu que a Vanessa pegou Parabéns, Vanessa Eita Nossa mãe, que pacu lindo Gente Olha aí galera Peixinho bom Peixinho bom Eita Eita Um abraço Eita 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 Deus abenço Eita 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 Brutinho Eita 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 Queicie Eita Olha que lindo Eita Que lindo paguja J forme Que exemple Eita Olha que lindo Olha bem Uma l the called Beleza Olha o bonitinho aqui Acabei de pegar Gente, valeu! Esse é o final de mais uma pescaria Deus abençoe a todos aí Que curtiram o nosso vídeo, que se inscreveram Amém? Valeu, até a próxima aí Deus abençoe! É isso aí galera, tchau! Amém? 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 Amém?